Olha, vamos voltar a falar sobre aquele aplicativo do Ministério da Saúde e o Ministério decidiu manter no ar o aplicativo recomendando medicamentos que não tem comprovação científica no tratamento do coronavírus. Aliás, o aplicativo fala em tratamento precoce, o que também não existe comprovadamente, não é? Esse aplicativo pode ser acessado por qualquer pessoa. A plataforma contraria, inclusive, o que foi dito no início da semana pelo Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, de que nunca indicou ou autorizou que a pasta recomendasse remédios contra a Covid-19. Está lá, nessa página do Ministério da Saúde. Procurado, o Conselho Federal de Medicina afirmou que vai fazer uma análise clínica, jurídica e ética desse aplicativo. Quem tem mais informações é o Pablo Fernandes. É consenso entre as principais entidades médicas brasileiras. O protocolo indicado pelo Ministério da Saúde, no site Tratcov, não tem qualquer base em estudo científico e, dependendo do caso, pode causar riscos aos pacientes. A plataforma foi criada na semana passada para auxiliar os médicos de Manaus diante do colapso no sistema de saúde, mas pode ser acessada por qualquer pessoa. Independentemente do número de sintomas que você tenha, recomenda praticamente os mesmos remédios e as mesmas doses. Cloroquina, hidroxicloroquina, ivermectina, azitromicina, doxicilina e sulfato de zinco. De acordo com um consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia e chefe da Infectologia da Universidade Estadual de São Paulo, Alexandre Naime, não há nenhum estudo no mundo comprovando que essas drogas reduzam internações ou mortes causadas pelo coronavírus. Não existe nenhum ensaio clínico randomizado que mostre benefício das drogas hidroxicloroquina, cloroquina, da ivermectina ou do uso da azitromicina em termos de reduzir a hospitalização ou reduzir o óbito em pacientes com covid leve, covid grave ou covid crítica. Usar ou não usar essas medicações não vai alterar a história natural da doença. Quem tem covid leve e toma essas drogas versus quem tem covid leve e toma placebo ou não faz uso de medicação específica, vai ter a mesma chance de evoluir para as formas graves. No início da semana, a Associação Médica Brasileira e a Sociedade Brasileira de Infectologia reforçaram em nota conjunta a falta de evidências para indicar qualquer medicação contra o coronavírus. Alexandre Naime faz um alerta. Uma falsa sensação de segurança. Eu tenho muitos pacientes que ficaram tomando medicação que não tem evidência científica e deixaram de procurar o serviço médico na hora que era necessário. Então, essa verdadeira cortina de fumaça, esse kit de ilusão, acaba sendo um perigoso elemento distrator para o que realmente interessa e é detectar os sintomas de alerta da covid grave. E como pode ser visto no site do Ministério da Saúde, as doses indicadas são as mesmas, sem levar em conta o histórico do paciente. Isso tem um risco associado, de acordo com o pneumologista e ex-coordenador científico da Sociedade Brasileira de Pneumologia, José Antônio Martínez. Cada doente é um doente. Alguns doentes têm particularidades que contraindicam o uso de uma medicação. Por exemplo, se o indivíduo tiver um bloqueio de exame cardíaco, o uso de cloroquina pode ser perigoso. Se ele tiver, talvez, uma alteração hepática, o uso de um medicamento como antifinase e tromicina pode ser um problema. A plataforma, apesar de tudo, continua no ar. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, o uso de medicamentos sem efeito comprovado, especialmente nos casos de maior gravidade, assume a forma equivocada de que o benefício será maior que o prejuízo. Bom, em nota, o Ministério da Saúde diz que o Tratcov, que é essa plataforma, digamos assim, quando você entra no computador, a gente está chamando de aplicativo, de site. Mas é isso, quando você entra ali no seu computador, é como se fosse uma plataforma que foi construída pelo Ministério da Saúde. Essa plataforma, Tratcov, orienta opções terapêuticas disponíveis na literatura científica, sem especificar em quais estudos se baseia e dá total autonomia aos médicos para decidir o melhor tratamento para o paciente. Ainda nessa nota do Ministério, diz o seguinte, a plataforma está em teste, então por que está disponível? Que a versão disponível agora é apenas um ambiente de simulação e que o tratamento sugerido, sem avaliação clínica, não tem validade nem substitui o diagnóstico realizado por um médico. Então, que raios está fazendo lá? Também em nota, o Conselho Federal de Medicina reforçou que até o momento não há evidências robustas de alta qualidade que possibilitem a indicação de uma terapia farmacológica específica para a Covid-19. Dá para a gente rebater cada um desses itens com fatos. Volta aí, Sheila, por gentileza. Eu não sei abrir no meu computador, então vou usar o seu. Em nota ao Ministério, orienta opções terapêuticas disponíveis na literatura científica sem especificar, ok. E dá total autonomia aos médicos para decidir o melhor tratamento para o paciente. Não está especificado aquilo ali. Aquilo está disponível para o paciente e é o Ministério da Saúde, portanto a autoridade máxima em saúde do país que está recomendando as pessoas que tomem um coquetel de remédios, tá? Isso que está sendo dito aí na nota é a mesma coisa que nada. E lá tem um indicativo de quantos comprimidos, quantas horas, o intervalo. Um intervalo, um comprimido de 12 em 12 horas, depois um de 24 em 24 horas, aquilo não é uma recomendação. Aquilo é uma posologia completa. Dispensando a necessidade de um médico é exatamente aquilo que esse aplicativo está fazendo. Seguimos. A firma ainda anota que a plataforma está em testes. Bom, sem comentários, né? O que está em testes que é colocado à disposição do usuário, no caso do contribuinte? Qual é a montadora que coloca a venda numa concessionária um carro que está em testes? Qual é a fabricante de televisores que bota na loja e disponibiliza para o cliente uma TV que ainda está em testes? Isso não existe. Ainda mais falando de saúde, né, Megali? Se está disponível, não está em teste. Falando de saúde, é mais grave ainda para que um remédio, um remédio que está em testes, jamais será encontrado na prateleira de uma farmácia. Jamais será vendido por vias legais. Uma plataforma que está em testes e trata da saúde das pessoas jamais poderia estar no ar. Isso é tão óbvio que a gente fica se perguntando quem foi o Matusquela que escreveu essa nota. E imaginou que a gente fosse cair nessa cascata. Diz também que apenas um ambiente de simulação não é. Porque esse ambiente, com a chancela e assinatura do Ministério da Saúde, recomenda tratamentos médicos a pessoas. E pior, recomenda tratamento médico a basicamente qualquer pessoa. A gente fez uma simulação de uma pessoa que eventualmente tenha dormido num quarto com ar-condicionado muito frio. Dor de garganta e que mais que a gente colocou lá, ô Sandro? Tosse seca e dor de garganta. Acordei com um tosse seca e dor de garganta. Talvez porque o ar-condicionado estivesse numa temperatura muito baixa. Esse site recomenda que a pessoa tome um verdadeiro coquetel de remédios. Isso é automedicação com a chancela do Ministério da Saúde. E aí, o outro argumento é de que esse aplicativo deveria estar disponível somente para médicos. Que diabo de médico é esse? Que precisa de um aplicativo para saber qual remédio receitar ao seu paciente? Gente, isso faria sentido se esse coquetel que está sendo recomendado pelo governo de fato previnisse pessoas saudáveis contra a Covid-19? Fosse recomendado como uma vitamina, por exemplo, que você consegue encontrar sem nem a necessidade de receita na prateleira do supermercado para prevenir a Covid, como uma vitamina C. Não é. Tem remédio aí que pode ser perigoso para a gente que tem problema cardíaco. Tem remédio aí que você não consegue encontrar. Você não consegue comprar sem receita médica. Só que receita médica a gente encontra na esquina. Quantas pessoas não vão entrar nesse aplicativo com um sintoma tolo qualquer de uma virose e sair comprando esses medicamentos e tomando esses medicamentos porque o Ministério da Saúde está mandando. Porque o presidente na prática está mandando. E esse troço continua no ar. Olha, o Pazuello parou de falar em tratamento precoce. Vocês já notaram que ele não fala mais em cloroquina, né? A palavra cloroquina não sai mais da boca do Pazuello. Ele fala no tratamento precoce. Agora nem isso mais. Talvez porque o Pazuello tenha percebido que algum dia ele vai ter de responder por essas recomendações. Ele vai ser questionado sobre por que durante tantos meses ele foi lá e recomendou as pessoas que se automedicassem, que tomassem um coquetel perigoso de remédios que não funciona contra a Covid-19 para prevenir essa doença. Por que ele olhava na cara de 210 milhões de brasileiros e enganava essas pessoas? Esse aplicativo é um crime. E é um crime que continua sendo cometido mesmo depois de ser denunciado aqui na Band News FM. Mais um crime cometido por essa equipe da saúde do governo.